Olá, daqui é a Carolina Paiva da Holy Reader e eu estou aqui porque preciso da vossa ajuda. E porquê? Pergunto a vocês. Porque até ao final deste ano, 2017, eu propus-me a ler um livro escrito originalmente em inglês e outro livro escrito originalmente em espanhol. Eu estive a dar uma olhadela no Awesome Books e vi lá algumas sugestões que me agradaram. No entanto, como eu não tenho muita experiência a ler nem em inglês nem em espanhol, como sei que alguns de vocês leem bastante nessas duas línguas, eu gostava muito que me dessem sugestões de livros que sejam bons para ele iniciar. E basicamente era essa a ajuda que eu precisava da vossa parte. Fico à espera das vossas sugestões, que sei que vão ser fantásticas, e depois de escolher então pelo menos um desses livros em inglês e um desses livros em espanhol. Por hoje é só isto que eu vos queria dizer. Muito obrigada pela vossa atenção, beijinhos e até um próximo vídeo.